Como é que bota a galinha aqui? Vou botar elas ali agora, vai ficar tudo bem. Fechei a porta pra elas num, tá ligado? Tá, é pra encher a ração. Pô, acabou a ração toda. Tem água e comida agora aí, filha das... Cara, por que que eu não consigo pôr a galinha? Tem que girar ela, feche, 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 feche. Pô, tem água e ração. Né? Tem água e ração. Vai acabar a bateria do carro aí, ó. Vamos dormir lá no chão. Ah, tem cama, tem cama. Aqui, para aí, na moral. A porra da casa não tem luz, mano. A casa não tem luz. Ah, tem, tem um interruptor aqui. Eu vou dormir no sofá aqui, filha mesmo? Beleza, beleza. Não dá pra dormir no sofá. Tô deitado aqui. Vendo o Globo Rural. Pessoal, dia. Bom dia! O sol já nasce. O sol amanheceu, rapaz, vem dia. Ele tem talento pra isso. Vamos tentar vender a irmã dele, então. Bom, deixa o galão de gasolina aí. Não, pô. Tem que levar o galão, porque vai que acaba a gasolina no caminho. Vamos levar, ó. Leva um tronco. Isso. Leva só isso. Bora testar, bora lá. Bora testar. Aí nós já montamos a marcenaria. Derruba toda essa porra dessas árvores. Entendeu? Já era. Meu Deus. Meu Deus do céu. Internet no sítio? Bro, bro, job. Ai, caralho! Coloca! Dá buceta nele! Ai, caralho! Caralho! Pegou a carne dentro? Não. Ah, tem que botar na mão. Tem que botar na mão, mão. Pegue, pegue. Aê, caralho! Ih, rapaz. Caralho! Passou na frente e morreu. Passou na frente e bala. Caralho, meu irmão. Só como? Fica de olho no viado aí, cara. Fica de olho. Leva o pau aí. Eu vou levar um tronco. Vamos ver. O que você trouxe? Não, vende a carne primeiro pra ver. Ih, caralho. Caiu no chão aqui, mano. Dá uma soprada. Caiu no chão, pegou antes de 5 segundos? Ah, é. Tem a lei de 5 segundos. Não, a bactéria não pega. Vendeu aqui. Vender 3 carnes. Vender tudo. Deu 100 pau. Já estamos com o barão e o pau, bro. Bota o pau aí pra vender. Vê aí. Ah, não vem de pau, mano. Então, vamos ver ele processado. Vê a tapa aqui. Sará não? Será que vem de pau? Aê, pô. Tábua de madeira. 1 real! Vamos lá na loja de ferramentas. Da loja de ferrase pra ver o que que vem. Aqui não, não é que não. Era pra ter virado lá atrás. Tem uma cachoeira ali, ó. Peraí, tira, velho. Ah! É, tem uma cachoeira aqui, ó. Maneiro. Porra nenhuma. Será que dá pra... Pariu, sério. O teu urso! Dá seu buceta nele. Aê, porra. Gangue dos mamadô, meu irmão. Tá maluco? Carne pra caralho, aê, porra. Meu amigo, geleia agora, velho. Ó, não dá pra vender a carne pra outra mulher, não? Sim, cessa. Não, vamos lá no outro lugar, pô. Vamos lá na loja de ferragem. Caralho. Por si, o puf do da p*** morreu, meu irmão. Tá maluco, rapaz? Por si, o puf foi pro inferno. Tem mais carne, não? Acabou? Acabou. Dá pra pescar? Não. Eu acho que eu vi outro bicho ali, mano. O que é isso? Ó, o urso aí que... O urso tá correndo atrás de você. Meu Deus do céu, me ajuda, zero! Tem outra lá, ó. Olha lá. Caralho, tá pelo bom de urso aqui, meu Deus do céu. Vem, 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 vem. Eu tô carregando. Atira, vira na p***. Atira na p***. Caralho. Eu vou destruir tudo aí, meu irmão. Caralho. Morreu, morreu, morreu. Quem foi isso, cara? Meu Deus do céu. Vamos que tem um monte de carne. Vamos levar as carnes e tudo pra vender. Meu Deus do céu, cara. Quanto que paga a carne? Ai, meu Deus. Calma aí, p***. Não dá, tira esse pau daí. Tem que tirar o pau. F***, não dá pra levar mais, não. Já tem mais pra pegar ali, né? Faz assim, faz assim, ó. Ai, caralho. Pega a madeira. Vamos marcar um ponto aqui e deixar na pedra aqui. Vamos deixar na pedra aqui. Mas, Ero, não tinha que ir lá vender essas carnes? Então, gente. Tá indo na loja, pô. É outra loja. Aí, outro urso. Mas, será que ele aceita carne? Mas, dá pra devastar o urso aí, meu irmão. Vamos ver, né? Dá uma olhada. Esse é o ponto de caça? Nossa. Oxi, oxi, oxi. Não, não é aqui não. Era pra trás. O que que tá ali no cercadinho? E, pô. What the f***, mano? Tá fechado. É, vira, vira aí. Vira à esquerda, 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 esquerda. Esquerda! Tem uma estrada de terra aí, ó. Vai pelo trem. É, pelo trem, pô. Vamos pelo trem. Marcar a loja de... Não, não, não. Vai cá. Caralho, a câmera não... A câmera não... Não consigo botar a câmera certa. Aê, caralho. Estouro agora, cara. É da puta. Meu amigo. Quanto que ela paga na carne? Vamos fazer o estouro agora. Vai ter carne pra caralho. Pra 30 anos. Dá o prime, pô. Dá o prime pro tio. Bum, 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 bum. Caralho, eu peguei daqui de cima. Caralho, stonks. Oh, 280. Tudo isso... 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 Tudo isso...